Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe, claro, sempre compartilho com vocês, enchi o carrinho de fundos imobiliários nesse mês de agosto. Tem coisa boa, tem fundo bom, tem fundo promissor, tá certo? Pessoal, eu trouxe aqui uma explicação. Por que eu comprei esse fundo? Por que eu coloquei ali na minha carteira? Tem um porquê. Eu tô de olho nesses fundos, fui lá e comprei. Tem fundo aqui que tá barato, tem um fundo aqui que me interessou muito, que eu tô de olho, comprei que tá com belíssimo desconto, tá bom, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho quais serão esses fundos imobiliários. Será que vale a pena? Será que você tem na carteira? Lembra sempre, meu amor, não é recomendação de compra, tá certo? A gente aqui traz um estudo, mas eu quero que você vá lá, identifique o fundo, estude o fundo, veja o fato relevante, coloca no RI, você sabe disso tudo, né? Isso tudo é pra você aprender também a estudar. Vamos falar o nosso primeiro fundo sem enrolação? Antes de tudo, menino que é alto. Renan. Bom dia. Bom dia, agora você tá tudo feliz. O Renan, pessoal, está morando de frente para a praia, na Praia Grande. Agora tá com um apartamento top. É a evolução. É a evolução. É os dividendos. É os dividendos. É uma alegria, me dá até lágrima no olho, da nossa equipe que voa, voa Brasil e vocês vão voar também. Vamos falar o primeiro fundo? É o HGRU11, turma. O HGRU11 é um fundo que tá, a gente sabe que ele investe muito no setor varejo e no setor educacional. E por que eu fiquei de olho nesse fundo? Além de, pra mim, tem que ter um fundo de varejo na carteira. Turma, o HGRU1 fez um fato relevante. Anotei aqui. No dia 27 de junho, já botou proposta de aquisição. Já falou, opa, quero comprar aquisição de 100% dos imóveis de dois fundos, tá? Só pra vocês saberem, o MINT11 e o SPVJ11. Fora isso, tem bons inquilinos, tá certo? Tem ativos resilientes. O contrato desse fundo, são contratos ali, 80,7% da receita contratada está ali concentrada em contratos atípicos, ou seja, contratos que são mais longos, isso traz o quê? Mais estabilidade, mais segurança. Tem 70 imóveis, tem bastante inquilino, pessoal. E olha lá, 67% e tá onde? Tá no estado de São Paulo, tá na capital aqui, tá girando a economia forte. Então, quer dizer, na minha opinião, é um ótimo fundo imobiliário, já tinha na carteira. E aí tem ali, né, inquilinos como Carrefour e Dux, né, que também tá no setor educacional, Ânima. Então, pra mim é um belíssimo fundo, né, eu acho que é um fundo que tende a crescer. Aos poucos ali já vem se concentrando em aquisições, que é importante. E tem potencial aí de captação de 1,2 bilhão, né, emissão aprovada em assembleia geral. E aí vai conseguir aumentar a diversificação de imóveis, né, a gestão de reciclagem do fundo. Segundo o Banco Santander, que a gente traz a opinião, né, desses gestores. E 81%, como eu falei, tem 81% dos contratos são atípicos com vencimento de longo prazo, né, prazo superior a 2026, isso é excelente. Vamos dar uma olhada aqui, bota no investidor 10, menino Renan, pra nós. Olha lá, o HGR1, tá hoje a cotação R$127,47. Olha o dividendiado que pagou ali rendimento nos últimos 12 meses de 9,44%, é um bom. Dividendi no PVP tá em 1,02, por esse indicador tá caro. Pra mim, estratégia de carteira, vejo uma valorização boa desse fundo. Liquidez excelente, quase 3 milhões de liquidez diária e variando pra cima, olha lá, nos últimos 12 meses 8,49%. A gente vê algumas informações. É um fundo que tá com uma vacância pequena, 1,30%. A taxa de administração 0,90% ao ano, olha lá, número de cotistas, quase 203 aqui, a gente vê. E o valor patrimonial, 2,31 bilhões, tem bastante valor patrimonial. Olha lá, o último rendimento pagou, 1,25, é um bom rendimento. E aí, pessoal, a gente vê uma coisa interessantíssima, eu pus a comparação do HGRU com o índice fixo, tá, gente, esse gráfico, por quê? Porque o Fundo Imobiliário, eu vou comparar com o índice fixo, pra você ter uma ideia, ele ganhou, olha lá, né? Nesses últimos dois anos, ele bateu 28,15% e o IFIX, 19,57%. Olha que interessante que a gente trouxe aqui, né? Volta pra cá. Turma, eu já tenho esse fundo em carteira. Carol, mas tá caro, na minha visão tem um potencial de valorização, tem potencial de dividendo, tá falando em novas aquisições, então pra mim faz muito sentido. Agora nós vamos pro segundo fundo imobiliário. Nem sempre o menino que ia alto, e agora de frente pra praia. Nós nem sempre compramos o fundo só porque tá barato. O barato vai sair caro, às vezes não pega o fundo de dinheiro, às vezes não tem bom contato, também depende do fundo, né? Pode ser fundo de tijolo que não é tão bom. Exato, então a gente tem que olhar isso. Pode ser dívidas que não são boas, cor de papel. Espetacular. Vamos falar do... É um riquezo em dias. É um riquezo em dias. Vamos falar do nosso próximo fundo, é o KNCR11. Turma, é um fundo do tipo papel, né? Ele tem uma carteira ali indexada ao CDI. A gente viu que a taxa de juros ainda vai continuar alta, a expectativa é que ela continue, e tá atrelada à CDI, tá, gente? Então o CDI anda ali perto da Selic. Tem ali um dividendo, um yield médio de 2,41% com prazo médio de 5,6 anos. Então, e tem uma pequena parte ali indexada ao IPCA, com yield médio de 11,47%, prazo médio de 3,8 anos. Então, tem uma parte indexada à CDI, deixa o fundo mais seguro, na minha opinião, é um fundo muito bom, a gestão excelente do grupo Quineia, e também tem uma parte em IPCA. O que a gente sabe, o fundo, né, majoritariamente é alocado em títulos pós-fixados, né? E tende, como eu falei, a se beneficiar aí com a atual taxa de juros. Tá legal, turma? Vamos dar uma olhadinha? Tá na tela, a gente vê a cotação hoje R$105,75, uma cota. Dividende de ali nos últimos 12 meses entregou quase 12%. PVP em 1,04. Tem uma belicissíssima liquidez, quase 13 milhões, e variando pra cima, 21,61%. Vamos ver algumas informações, como eu falei, o grupo Quineia. A gente vê aqui, ó, o valor patrimonial 6,56 bilhões, e pagou um último rendimento de 1. Tem 1 real, tem uma taxa de administração de 1% ao ano. E aí vamos ver a comparação também aqui do fundo, olha lá, né, a gente viu nos últimos dois anos comparando aqui a linha, né, com o IFIX, também ganha do IFIX, tá? Olha lá, 34,48% contra 19,57% do IFIX. Volta pra cá. Vou falar um fundo que é polêmico, tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, que está descontado. Esse tá barato, Renan. Esse, eu comprei. Eu tô comprando, se tem alguém vendendo, eu tô comprando. Então a gente tem que analisar. Mas antes, minha criatura maravilhosa, você que tá aí, se faz sentido, se faz sentido pra você esse canal, se faz sentido tá aqui comigo pra aprender a investir, se você tá aprendendo, que eu quero muito que você aprenda, já dá o seu like. Senta o dedo no like, né, Renan? Já senta o dedo lá, vai dar vários likes aí pra ajudar a gente. Dá o mínimo. Dá o mínimo. Você tem que dar o like, ter que se inscrever, fazer um comentáriozinho pra ajudar o canal, pra levantar o mínimo. Custa nada. Não custa nada, já faz isso, criatura. Pronto. Já dá like, se inscreve e daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta do vídeo. O que o pessoal vai comentar aqui embaixo. E o que é que é esse fundo aí, você vai trabalhar? Esse fundo aqui é o JSRE11, gente. É um fundo que é a gestão efeita pelo banco Safra, tá bom? Safra, que é peso pesado. E assim, pessoal, é um fundo híbrido, tá? Ele investe em lajes. São lajes boas, são lajes caras. Investe também em outros fundos imobiliários. Busca ali rentabilidade e não veja problema nenhum. Tá buscando ali cotas em outros fundos, perdão, rentabilidade em outros fundos. E investe em lajes, tá legal? Olha lá, tem cinco imóveis. Veja ali, quatro em São Paulo e um no Rio. São quatro ativos excelentes em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Tem ali, né? Sendo o... Ele investe, né? Em outros FIIs, também investe ali 2,06% da carteira no HGPO. Tá legal? Ou seja, tem cerca de 15% das cotas do HGPO. Olha a região. Vamos falar aqui. Paulista. Berrine. Tem potencial pra aumentar a receita recorrente, porque é caro. Essas lajes aí são caras, né? E Faria Lima. Que lugar caro, né? Um portfólio interessante. E tem mais. A classificação dos imóveis AA, quase AAA, são imóveis muito bons, né? Ou superior. Quando reaquecer, a economia tá vendo o reaquecimento. Porque não vai ficar só no home office, viu, criatura? As empresas já estão voltando a trabalhar. Olha eu e o Renan. Nós temos que se ver toda semana, praticamente. Coisa linda. Coisa linda de se ver. Então, turminha, tá voltando. A economia vai aquecendo. As lajes vão voltando. E tá com uma cerca aí de 8% de área vaga. Ou seja, potencial de ocupar. Potencial de mais aluguéis. É por isso que eu tô de olho nesse fundo. Agora, laje, turma. Não é pra ver o rendimento pra amanhã. Ah, pra ontem. Não. É pra longo prazo. É pra você investir vendo lá o longo prazo. Pô, vai parar a economia na Faria Lima, na Paulista? Então, longo prazo. Vamos dar uma olhada aqui nos dados? Olha lá. A gente vê hoje a cotação do JSRE11, 66,16. Pagou dividendos. Mesmo sofrendo, pagou um rendimento ali nos últimos 12 meses. De 8,31%. Olha o PVP. Renan, 0,61. Quase 40% de desconto. Tá barato. Tá descontado. Com gosto. Com gosto. Liquidez diária 2,52 milhões. Excelente, excelente. Caiu. Nos últimos 12 meses as lajes sofreram 8,11%. E aí a gente vai falar algumas informações. Tá com uma vacância de quase 8%. Isso aqui daqui a pouco começa a lotar. Nós estamos avisando. Taxa de administração 1% ao ano. Tem aqui 2,28 bilhões de valor patrimonial. É grana pra caramba. Pagou o último rendimento de 48 centavos. Volta pra cá. Renan, já faz um corte. Nós estamos avisando. Vacância em 8%, quase. Daqui a pouco. Já faz esse corte. Daqui a pouco vai estar mais caro e vai estar ocupado. Já põe a data aqui. Nós estamos avisando. Não é recomendação, mas... Só pra... Muitas vezes também. Já avisamos muitas vezes. Já faz esse corte. Fica atento aí. Atenta. E o nosso próximo fundo, ó. Cumpri com gosto ele também, viu? Com gosto, assim, ó. É um fundo de shopping. É o HSML11. Investe em bons shoppings. Shoppings novos. Tem uma gestão muito clara. Os relatórios transparentes. Gosto muito desse fundo. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do HSML11, do Investidor 10. A gente vê aqui a cotação hoje de R$ 97,16. Pagou rendimento nos últimos 12 meses de 9,44%. Olha o PVP. Descontado, hein? 10%. Tá em 0,91. Líquidez diária 4,03 milhões. E variando pra cima. Os shoppings estão aí pra cima. 13,51%. A gente vê aqui algumas informações. Vacância em 5%, baixa, na minha opinião. Último rendimento pagou, 0,80. Tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Só investe em shopping, tá, turma? Só shopping. E o valor patrimonial, como eu falei, 2,22 bilhões de reais. E aí eu também quis trazer a comparação. Olha lá, nos últimos 12, perdão, nos últimos 2 anos, a gente vê o HSML11, 51,15% contra o IFIX. Volta pra cá. Shoppings bem localizados. Se você sabe alguma coisa que dá de vantagem na sua corretora, tudo o que é. Então, e às vezes é bom o atendimento, facilita a vida dos investidores. Então, por qual corretora você, criatura maravilhosa, está investindo ou qual bando? Comenta aqui embaixo com a gente, é pra compartilhar, viu? Compartilha aqui embaixo que nós estamos de olho em tudo. Eu sempre falo, Renan, enxema o carrinho de fundos imobiliários em agosto. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Se você investir muito ainda, um beijo de luz. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.